Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 3, a lição adulta, onde vai falar sobre a natureza da igreja, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que de uma forma maravilhosa, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como se fosse um corpo, há um corpo, certo? Devido a sua complexidade, a sua perfeição, certo? Do corpo do ser humano. Nós vemos aqui que assim Paulo faz essa analogia. Nós podemos ver aqui que, por exemplo, só para dar algum exemplo aqui, para nós vermos aqui, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele compara a natureza da igreja, ele compara a igreja ao corpo humano. Por exemplo aqui, nós vemos aqui, olha, primeiro, nós vemos aqui que os órgãos do corpo humano são estruturas formadas por diferentes tecidos, certo? E que funcionam de um modo, certo? Coordenado para garantir que diferentes processos ocorram em nosso corpo. Ou seja, um órgão, ele vai funcionar para o outro órgão também funcionar bem, certo? Por isso que é um ciclo, certo? E ambos funcionam, certo? Em diferentes tecidos, diferentes processos para um bem comum de todo o corpo, certo? Olha aqui, outra curiosidade. Um adulto, certo? Pode ter em média cerca de 80 órgãos, certo? Olha a outra aqui, são cerca de 90, se juntarmos veias, artérias e vasos capilares, o ser humano pode ter até 97 mil quilômetros, se fosse emendar um ao outro, certo? Veias, artérias e vasos capilares, nós vemos que daria para dar duas voltas e meia em toda a Terra, se fosse para juntar um com o outro e fazer tipo um cordão só, pode você dizer, certo? Olha aqui, um homem adulto tem cerca de 36 trilhões de células em todo o corpo humano, uma mulher cerca de 28 trilhões e uma criança de 10 anos mais ou menos 10 trilhões de células em todo o corpo. Olha aqui, uma pessoa adulta tem cerca de 5 litros de sangue, certo? Que serve para dar vida, o sangue é vida, certo? Olha aqui, 70% do nosso corpo é composto por água, certo? Nós sempre estamos tomando água, por exemplo, o fígado e o rim, uma das suas principais funções é filtrar o sangue. O pulmão, por exemplo, ele ajuda a colocar oxigênio na corrente sanguínea, certo? Então tudo isso vai colaborando para o bom funcionamento do corpo. Olha aqui, o coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, certo? Nosso cérebro comanda o nosso sistema nervoso, certo? A pele é uma cava de proteção para o nosso corpo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, de uma forma maravilhosa, ele criou o corpo do ser humano, certo? Que é perfeito, certo? Muito complexo. E ao mesmo tempo, inspirado pelo Espírito Santo, nós vemos aqui que Paulo, ele compara a igreja como se fosse um corpo, né? Ele tem muitos órgãos, muitos membros, mas que todos estão ligados em Cristo, certo? E todo aquele que está ligado em Cristo, ele deve fazer tudo o correto para que tudo funcione bem. Claro que fazer o bem não significa ainda ser perfeito, lógico. Mas nós vemos aqui que existe uma unidade nesse corpo, né? Entre todos os órgãos, células diferentes, células que compõem o nosso esqueleto ósseo, de diferentes processos, diferentes tecidos, por exemplo. O músculo que compõe o nosso coração, ele é diferente do músculo que reveste o nosso esqueleto, certo? Nós vemos aqui que as células que formam o nosso esqueleto, o nosso esqueleto ósseo, é diferente das células que compõem a nossa massa cefálica, o nosso olho, certo? Então, é muito maravilhoso, certo? Olha aqui outra curiosidade. Segundo a ciência, apenas com a respiração, apenas com a respiração e falar, a gente perde cerca de 400 ml de água por dia, somente com a respiração, que se você não sabia, agora saiba que na respiração a gente perde água. Se você respirar grudado assim em um espelho ou um vidro, você vai ver que molha aquele vidro, aquele espelho. Isso é água que sai através da nossa respiração, através da nossa fala. Então, a importância de nós repormos a quantidade correta de água ao nosso corpo. Então, meus irmãos, Paulo, de uma forma maravilhosa, ele compara toda a igreja, que tem muitos membros. Só existe uma igreja, mas vários ministérios, como nós fizemos na lição passada, né? A igreja, ela é divina, as denominações são humanas, mas só existe uma igreja e ela deve estar funcionando bem para a glória de Deus. Então, vamos parar aqui e vamos iniciar aqui a lição, o primeiro capítulo da lição, perdão. Meus irmãos, a paz do Senhor, voltando aqui sobre a lição 13, vamos falar sobre a natureza da igreja. O nosso texto vai dizer o seguinte, porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é, certo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, certo? E a leitura bíblica, claro, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Vamos ler rapidinho, diz o seguinte, olha. Porque, assim como o corpo é um e muitos, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo que é judeus, gregos, servos, que é livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso o corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo que perecem são os mais fracos, são necessários, que perecem, perdão. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os mesmos... Perdão, tenham antes os membros igual cuidando uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, meus irmãos, uma lição muito boa vai falar sobre... Se divide em três capítulos. O primeiro vai falar sobre a natureza da igreja e na sua dimensão confessional. Aí se divide em três tópicos. O primeiro vai falar sobre o fundamentado na palavra. O segundo, habitado pelo Espírito. E terceiro, quem faz parte da igreja ainda do Espírito. Quem faz parte da igreja, né? No segundo capítulo vai falar sobre a natureza da igreja e nas suas dimensões local e universal. Aí vai falar sobre local e invisível, primeiro tópico. O segundo, as particularidades da igreja e locais. Terceiro, universal e invisível. O terceiro capítulo vai falar sobre igreja e na sua dimensão comunitária. Aí o primeiro tópico fala sobre a igreja e una. Segundo, unidade na igreja. E terceiro, diversidade na unidade. Então, uma lição muito boa para nós aprendermos. Vamos lá. Olha aqui. O primeiro capítulo vai falar sobre a natureza da igreja e na sua dimensão confessional. Olha aqui, meus irmãos. A natureza da igreja, certo? Na sua dimensão confessional, certo? Essa dimensão confessional tem a ver com doutrina, certo? Ou ortodoxia, que é a mesma coisa que regras, certo? Então, confessional tem a ver com doutrina e tem a ver com ortodoxia. E ortodoxia, para quem não sabe, tem a ver com regras, certo? A lição também vai falar sobre eclesiologia, certo? A eclesiologia é o estudo da igreja, certo? Como diz aqui, olha. Eclesiologia, isto é, o estudo sobre a natureza da igreja, certo? Então, a eclesiologia é o estudo da natureza da igreja, certo? E vai falar o seguinte, olha aqui. Fundamentado na palavra, certo? Olha aqui. A Bíblia como o nosso alicerce, certo? Nós temos que ter a Bíblia, a palavra de Deus como o alicerce da vida cristã, certo? Nós temos aqui a palavra encarnada, certo? Ela é viva, ela é eficaz. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1 e por diante. Vai falar que, no princípio, o verbo, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. E nós temos aqui que o verbo se encarnou. O verbo, ele se encarna a palavra de Deus. Então, Cristo é a palavra de Deus encarnada, certo? Nós podemos ver isso aqui. Cristo, olha aqui. Cristo como pedra de esquina, que é aquela pedra angular, que é aquela pedra de referência, certo? Nós vamos falar sobre heterodoxia, que é o desvio da doutrina, certo? Hétero, perdão, aqui é hétero. Heterodoxia. Heterodoxia é um desvio doutrinário, certo? É quando as pessoas querem inventar a moda, que a Bíblia não fala, certo? Tem a ver com invenção. Invenção de doutrinas, invenção de costumes, certo? Olha aqui. Nós temos a palavra, que nós temos que seguir essa palavra, certo? E nós temos a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia, ela tem o distanciamento da palavra, certo? Então, a apostasia, ela surge quando as pessoas se distanciam da palavra. Quando a pessoa se aproxima da palavra, aí a pessoa tem o quê? Tem fé. Ela prospera na fé, na graça. Quando há um distanciamento da palavra, certo? Aí, o distanciamento da palavra, aí nasce a apostasia, certo? Ou seja, para nós entendermos de uma forma bem clara, a igreja só é a igreja quando ela é dirigida, certo? Quando ela é dirigida, guiada, quando é habitada, certo? E capacitada pelo Espírito Santo, certo? O Espírito Santo como força primária, certo? Como a fonte de toda graça, o Espírito Santo como a força primária, como a fonte da graça, como aquele que capacita, como aquele que habita no cristão, como aquele que dirige a igreja. Então, eu vou repetir. A igreja, certo? Ela só é a igreja quando é dirigida, habitada e capacitada pelo Espírito Santo. Eu coloquei aqui em símbolo. É de Espírito, S de Santo. Espírito Santo, certo? Como força primária. O Espírito Santo como a força matriz, certo? Ele é a fonte de toda graça divina. Olha aqui, meus irmãos, vamos lá. Na lição do meu irmão, eu vou falar sobre a igreja, né? A igreja como uma forma temporal, certo? O que é temporal? Temporal é quando o tempo, vou botar aqui, olha. Quando o tempo exerce poder, certo? Ou seja, muitos cristãos, se Jesus não voltar, nós morreremos, esse corpo físico vai morrer. E muitos morreram crendo na promessa divina, certo? E atemporal, certo? É quando o tempo não exerce poder. Ou seja, quando é eterno. Por exemplo, Deus, ele é atemporal. O tempo não exerce poder sobre Deus. Ele é eterno. O amigo diz que ele é eterno. Que ele é de geração em geração. Que nós não podemos nos contar os dias, os anos de Deus. Então, ele é atemporal. E atemporal é a mesma coisa que eterno, certo? Então, a igreja, ela é eterna quando for habitar ali no reino celestial. E para finalizar, meus irmãos, vocês podem ver que a igreja, de forma espiritual, assim como todo templo, como todo prédio, como toda forma arquitetônica, física, tem que ter um engenheiro e um arquiteto, certo? Para que possa nascer ali um projeto, certo? Só que na igreja, nesse templo da igreja, nesse templo do Espírito Santo, certo? Tanto o engenheiro como o arquiteto da igreja é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o arquiteto. É ele que dá forma, é ele que forma, é ele que regenera, é ele que regenera a nossa estrutura espiritual, certo? É ele que dá vida, é ele que guia. Então, o arquiteto e o engenheiro da igreja é o Espírito Santo, amém? Vou parar por aqui, e vocês podem também ler depois, Atos capítulo 16, versículo 14. Vamos ler aqui para finalizar? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14 diz o seguinte. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, quem abre os nossos corações e a nossa mente para entendermos os mistérios de Deus é o Espírito Santo. Então, vou parar por aqui, e vamos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2, nós vemos aqui que vai falar sobre a natureza da igreja, certo? Nas suas dimensões local e universal, certo? Aí o primeiro tópico vai falar sobre local e visível. Segundo, as particularidades da igreja. E terceiro, universal e invisível, certo? Primeiro tópico, olha aqui. Nós temos aqui a natureza da igreja, certo? Nas suas dimensões local, certo? Que tem a ver com o espaço geográfico e universal, certo? Que tem a ver com ela é eterna, podemos assim dizer, certo? Vamos lá, olha aqui. Nós temos aqui local e visível. Nós temos aqui que ela é geográfica. Por quê? A igreja pode ser vista, nós podemos ver os templos, certo? E ela pode ser sentida, com os trabalhos da igreja. Às vezes a gente passa na frente de uma igreja e está aqueles louvoros, está uma pregação, certo? Então nós dizemos aqui que ela pode ser vista, a olho nu e ela pode ser sentida, certo? Isso fala de espaço geográfico, certo? Nós podemos ver aqui o exemplo aqui, certo? De algumas cartas que foram escritas pelos apóstolos, certo? A endereçada, a igreja de Coríntio, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Roma, certo? As sete igrejas ali do... que era na atual Turquia, na Ásia Menor, certo? Então nós podemos ver tudo isso aqui, certo? Então a igreja era local, certo? Como ela é vista e sentida, certo? Geograficamente, certo? E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele identifica alguns problemas que eram comuns em todas as igrejas. Nenhuma igreja estava isenta, por exemplo, de problemas. Ou seja, toda a igreja vai passar por problemas distintos umas das outras. Da mesma forma que algumas igrejas também vão ter virtudes distintas umas das outras. Se nós lermos aqui, nós, por exemplo, O apóstolo Paulo, na carta de 2ª aos Tessalonicenses, Ele elogia a igreja, que a igreja cresceu na graça, na justiça, certo? Esperava ansiosamente pela vida do Senhor, certo? E se nós lermos ali no livro de Apocalipse, por exemplo, Nós podemos ver... olha aqui. No livro de Apocalipse... Nos primeiros capítulos aqui, nós podemos ver... Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Teatira escreve... Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Ou seja, só começou aqui com virtudes. Olha aqui. Olha as virtudes, olha aqui. Olha aqui as virtudes que é endereçada a essa igreja. Eu vou botar aqui, olha. Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, né? A igreja de Teatira. Olha aqui. Eu sei das tuas obras. Ele vai assim, do teu amor, certo? Do teu amor, da tua paciência. Da tua paciência, certo? Da tua fé, da tua fé, e que as tuas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, nós vemos aqui que era ele elogiando as virtudes, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, certo? Nós vemos aqui. Se nós compararmos com a igreja de Laodicea, capítulo 3, diz assim, olha. Eu sei as tuas obras, versículo 15. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, certo? Que não é nem esfrio, nem quente. Ele fala aqui agora das, dos problemas. Vou botar aqui, olha. Dos problemas. Que não era nem quente, nem frio. Ou seja, era morno. Certo? Era morno. Assim porque és morno, não és frio, nem quente, vou me tartiei. Então nós vemos aqui que era tanto problemas, certo? Como virtudes que a igreja passava. Isso era em todas as igrejas, certo? Não tinha nenhuma que não tivesse problemas e que outra não tivesse somente virtudes. Tinha ambas, certo? Ou seja, essas igrejas eram autônomas, certo? Tinha dinâmicas diferentes, assim como no dia de hoje. As igrejas são autônomas e muitas têm dinâmicas diferentes. Por exemplo, tem igreja, vou falar da Assembleia de Deus em geral. A Assembleia de Deus, o grande esforço da Assembleia de Deus, principalmente, é a evangelização. Você vai ver, você visita uma igreja, você vai conhecer os trabalhos da Assembleia de Deus e eles evangelizam muito em rua, cruzada, culto em casa, culto nas ruas, certo? Então tem dinâmicas diferentes. Já por exemplo, vou usar um exemplo aqui da igreja pré-esbiteriana. Eles fazem festividades na igreja e saem convidando a população. Então o trabalho dele é mais externo, mas convidando a população para vir à igreja. Ou seja, são dinâmicas diferentes, certo? São igrejas, são autônomas, mas o Senhor é o mesmo, certo? O mesmo Deus, certo? Autônomas e dinâmicas diferentes, certo? Mas é o mesmo Senhor, vou botar aqui, olha, é o mesmo Senhor operando nessas igrejas, amém? Olha aqui, uma dimensão terrena, como fala aqui na lição, certo? Deixa eu pegar aqui a lição. Nós vemos aqui, uma dimensão terrena vai falar sobre a igreja geográfica, certo? Universal, a palavra, para quem não sabe, é a palavra católico, católica significa universal, certo? Vou botar aqui, olha, católica, católica, certo? Invisível, tem a ver com a eternidade, certo? Assim a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, por aqueles que já estão e também já foram para a glória. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Ou seja, a igreja, como já falamos aqui, ela é divina, certo? Ela é eterna, que tem a ver com quando ela é universal e invisível, certo? E ela é indestrutível, porque o próprio Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, certo? Agora vem as denominações. Enquanto a igreja era divina, as denominações são humanas. Foram criadas por homens, pelos seres humanos, certo? E as denominações, olha aqui. Vou repetir, enquanto a igreja, certo? Ela é divina, ela é eterna e ela é indestrutível, certo? As denominações, ela é humana e ela é temporal, certo? Ela não é eterna. Quando nós partimos para a glória, lá no reino celestial só vai haver uma igreja. Não vai haver denominações. Vou repetir, a igreja é divina, é eterna e indestrutível. E as denominações, ela é humana e ela é temporal, ela não é eterna, certo? Depois vocês podem ver Filipenses, capítulo 4, versículo 2 ao 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Romanos, capítulo 1, versículo 7, certo? Então, só para nós adentrarmos aqui. Vou parar por aqui e vamos iniciar o capítulo 3 da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 3 da lição, vai falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Vai falar sobre a igreja é una, certo? A unidade na igreja e diversidade na unidade. Então, vamos lá. Olha aqui, a igreja e sua dimensão comunitária, certo? Tem a ver com a sociedade, certo? No meio da sociedade, certo? Vamos lá. A lição diz que ela é una, ou seja, ela é única, certo? Ou seja, ela é indivisível, certo? Nós vemos aqui, o próprio Jesus falou, certo? Que uma casa unida, certo? Ela se fortalece. Fortalece, certo? E um reino ou uma casa dividida, ela própria se destrói. Nós vemos aqui como Jesus falou ali, né? Quando Jesus expulsou o demônio, aí eles saíram porque Jesus estava expulsando o demônio por Beuzebú. Aí Jesus usou essa analogia, olha. Toda casa dividida sobre si não subsistirá, certo? Nem todo reino dividido entre si subsistirá. Ou seja, só se fortalece se for unida. Se for dividida, se destrói. Ela mesmo se destrói. É assim todo o reino, certo? Então nós vemos aqui que a igreja deve estar unida, certo? A igreja estando unida, ela será indivisível, certo? E a igreja não se destrói, meus irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Senão, se não fosse a mão de Deus no meio da igreja, ela já teria sido destruída de tanta perseguição e também até pelas próprias heresias que surgem em mundo afora, certo? Olha aqui, partidarismo. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro. Partidarismo, preferência. Ah, eu prefiro o apóstolo João. Ah, eu prefiro o apóstolo Paulo. Ah, eu prefiro Moisés. Olha aqui, exclusivismo. Não, pra mim só serve Maria. Ah, mas eu sou fã de Maria e acabou. Olha aqui, partidarismo, preferência e exclusivismo dentro da igreja só vai trazer problema, certo? Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Silas. Só vai trazer problema, certo? A igreja tem que estar em Cristo, certo? Olha aqui, meus irmãos, por exemplo, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha. Olha, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ter amor e eu tenho que ter gozo, né? Gozo é a mesma coisa que a alegria, certo? Então, eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ter amor e eu tenho que ter gozo pra fazer a obra, certo? Se eu tenho tudo isso, então eu tô glorificando a Deus e eu só posso ter isso com a ajuda de Deus. A mesma coisa é a igreja. A igreja tem que ter ânimo, a igreja tem que ter amor e a igreja tem que ter gozo, certo? Em Deus, certo? Aí a igreja, com tudo isso, ela vai se fortalecer, certo? Tem ânimo, lembra quando Jesus falou pra Josué, olha, tem ânimo, certo? Esforça-te que eu te ajudo. Esse esforço tem a ver com ânimo. Primeiro Coríntios capítulo 13, né? Se não tiver amor, de nada adianta. E gozo tem a ver com a mesma alegria, a alegria da salvação. Olha aqui, vou botar aí a alegria da salvação. Certo? Então tem que ter tudo isso no meio da igreja, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Paulo escrevendo a igreja de Filipos, no toco, diz assim, Contemplai o meu gozo, para que sentais o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Contemplai, repeti, contemplai o meu gozo, que é a alegria da salvação, que é a alegria da alma, para que sentais o mesmo amor e o mesmo ânimo. Olha aí. Então nós vemos aqui, certo? E para finalizar, fala sobre diversidade na unidade. É possível, olha aqui. Unidade significa único, certo? Unidade em essência. Essência significa um conjunto de qualidades, certo? Ou seja, a igreja é única e a essência é um conjunto de qualidades, certo? Ou seja, unidade não é uniformidade, certo? Unidade é único. Uniformidade é a mesma opinião, regular, as mesmas ideias, certo? Mas na essência tem uma diferença entre unidade e uniformidade, certo? Unidade é único. Só existe aquele, só existe uma igreja, certo? Uniformidade é aquele que segue uma regularidade, certo? Porém, pode ter diversidades. Ou seja, para finalizar aqui, olha o que a lição vai falar. Olha aqui. Se, lembra que a gente falou que tem muito, que a igreja é uma, mas existem muitas denominações. A igreja é divina, as denominações são humanas. Ou seja, se não quebrar princípios bíblicos, é possível ter unidade, ser única na diversidade, dinâmica diferente, certo? Então, nós podemos ver tudo isso aqui, certo? Então, é isso, meus irmãos. Que nós possamos ter o mesmo gozo, o mesmo ânimo, o mesmo amor que Paulo tinha em Deus, certo? Alegria, gozo, alegria, né? Alegria da salvação, alegria da alma, alegria de estar vivo. Então, aí, nós como igreja devemos ter o mesmo, né? Devemos ter o mesmo ânimo, o mesmo amor e o mesmo gozo em Deus. Paz do Senhor e até a próxima lição.